Olá pessoal, vamos a uma pequena reflexão nessa noite que diz o seguinte Jesus, o pão da vida, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca terá fome E aquele que crê em mim nunca terá sede, amém No mundo nós precisamos do alimento físico para o nosso corpo carnal Mas a palavra de Deus nos declara que Jesus é o nosso pão espiritual Do qual necessitamos todos os dias Meditem nessa palavra, uma boa noite e um bom começo de semana para todos Na paz de Deus